Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, hoje eu tô aqui pra falar e pra dar meu depoimento sobre o Bot CPA Infinito Falar pra vocês se ele é bom, se ele funciona, se realmente vale a pena se estarem comprando e adquirindo ele, tá? E também tirar dúvidas, tem muita gente com dúvida aí sobre esse Bot CPA Infinito Se realmente vai trazer resultados, se realmente vai fazer com que você ganhe uma renda extra, se funciona mesmo E também falar um pouco da experiência depois que eu acabei comprando e testando aí o Bot CPA Infinito E pra você tá assistindo esse vídeo, eu peço que fique até o final, pois eu tenho uma alerta muito importante pra falar pra vocês E que ninguém, nenhum dos vídeos fala a respeito desse Bot CPA Infinito Bom pessoal, eu conheci esse Bot CPA Infinito através de quando eu conheci o mercado iGaming, né? Pra quem não sabe, o mercado iGaming é um mercado de apostas aí de cassino Onde você acaba fazendo uma renda ou até mais, né? Tem gente que trabalha com isso, só com isso e viver super bem Então, o mercado iGaming, eu vi uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de trabalhar pela internet Pois eu fui dependido um tempo atrás no meu trabalho e eu fui atrás de empregos, fiz entrevistas Mas acabei não sendo chamado de jeito nenhum E eu vi pela internet ali, gente ganhando dinheiro, fazendo sua renda extra, fazendo como sua renda principal ali Trabalhando com isso, nesse mundo iGaming, de mercados de cassino Então, eu fui estudar sobre isso, eu entrei nesse mercado iGaming Assim como outras pessoas, eu tive os resultados, mas não tive muito pouco resultado Perdia mais do que ganhava, porque eu era muito afoito, eu vi que tava ganhando Eu queria apostar mais, mais valor, mais alto, acabava perdendo bastante, né? E como a gente não conhece, eu não conhecia o mercado iGaming Como era a estratégia dele, como funcionava, né? Esse tipo de coisa Foi daí que me veio a ideia de ir atrás de um robô ou de algo que me fornecesse ali Tá estudando essas análises, essas estratégias Pra mim tá podendo ganhar mais do que tava perdendo Ter lucro realmente de verdade Foi daí que pesquisando bastante Eu achei o site oficial desse bot CPA infinito Gostei bastante do que eu vi, do que eu iria ter Quase eram as estratégias Só que até então eu não sabia se realmente funcionava de verdade Se realmente iria me trazer lucro Esse tipo de coisa Então eu fui atrás de depoimentos de pessoas Que adquiriram esse bot CPA infinito Eu vi ótimos depoimentos, ótimas recomendações Resultados de pessoas realmente mudando de vida Fazendo ali sua renda extra todo mês A gente vivendo desse mercado Então isso me deixou seguro de estar comprando, adquirindo e testando ele Então eu acabei comprando e adquirindo o bot CPA infinito Eu vou falar pra vocês sobre esse bot CPA infinito Que realmente pessoal funciona e vale a pena Pois ali ele se trata de um robô que analisa jogadas e estratégias avançadas Com o uso de proxies para maximizar seus resultados Então o robô vai analisar todas as estratégias ali que o mercado proporciona daquele jogo E vai passar pra você quais são as maiores entradas, maiores jogadas Então também, semanalmente, novas oportunidades ali de casas testadas Então eu vou te dar três novas casas toda semana pra você ter resultados São casos testados e aprovados pra você ter maior lucro aí no mercado de iGaming Então eu venho utilizando esse bot CPA infinito já tem um tempo E venho tendo bastante resultado Cresceu bastante hoje em dia Ganho mais do que uma renda essa Então hoje em dia eu trabalho com iGaming Foi a melhor escolha e decisão que eu fiz Trabalhar em casa, pela internet E fazendo o meu próprio dinheiro Sendo um dono de mim mesmo Então o bot CPA infinito realmente funciona E vale a pena, tá pessoal? E bom, alerta muito importante que eu tenho pra dar pra vocês E que ninguém em nenhum dos vídeos Falam a respeito desse bot CPA infinito É que tomem muito cuidado quando vocês forem comprar Pois tem muitos sites falsos por aí Tem gente clonando esse site Gente de má fé Acabar clonando Tem gente comprando sites clonados Os sites paralelos não estão recebendo esse bot CPA infinito Estão levando golpe, tendo aquela dor de cabeça E perdendo dinheiro, né? Então, lembrando que o bot CPA infinito Só pode ser comprado no site oficial deles, tá pessoal? Em mais nenhum lugar Então pra estar ajudando vocês Eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição O site oficial do bot CPA infinito Que foi aonde eu comprei e adquiri, tá bom? Espero ter ajudado vocês Um abraço e até mais